Tu, você se esforça pra ser um sujeito normal E fazer tudo igual Eu do meu lado aprendendo a ser louco Maluco total, uma loucura real Controlando a minha maluquez Misturada com minha lucidez Vou ficar, ficar com certeza Maluco, beleza Eu vou ficar, ficar com certeza Maluco, beleza Esse caminho que eu mesmo escolhi É tão fácil seguir Vou não ter onde ir Controlando a minha maluquez Misturada com minha lucidez Vou ficar, ficar com certeza Maluco, beleza Eu vou ficar, ficar com certeza Maluco, beleza Eu vou ficar, ficar com certeza Maluco, beleza Eu vou ficar, ficar com certeza Maluco, beleza Maluco, beleza Maluco, beleza Maluco, beleza